Então a gente termina todo o programa aqui e infelizmente estamos chegando ao fim aqui, mas teremos muitos cortes, a internet vai reverberar, o mundo vai chacoalhar depois dessa nossa entrevista. Mas para a gente poder terminar isso de uma forma um pouco estruturada, mas nem tanto, porque não é muito saudável, a gente queria saber de você, quais são as três previsões? Olhando para o futuro, o que você vê acontecendo no mercado de investimento, na comunicação de investimento, na educação financeira? O que você está olhando de tendência? Cara, pode falar? É muito legal, Carlos, não me fizeram essa pergunta ainda, e eu acho que eu sempre fujo dessa questão de desenhar cenários, porque dentro de economia tem frase sobre isso, que economista é o cara que tenta acertar tudo e erra alguma parte, alguma coisa assim, tem algum jargão sobre isso, o Gustavo Franco fala sobre isso, e eu nunca gostei de fazer previsão, porque eu sou fã do aleatório, do Taleb, então eu acho que o aleatório é incrível nesse processo, desculpa essa minha reflexão de 17 segundos para responder, mas eu acho um pouco o que eu estou olhando, sem ser uma previsão, eu sou talvez o cara que gosta dos dados ali, e de algumas interpretações pessoais, então eu misturo o meu empírico com o meu processo analítico. Cara, tem uma coisa que tem me chamado a atenção, e eu já tinha falado isso há três anos atrás, que é o processo de distanciamento educacional que está acontecendo, que é louco, né? Minha primeira grande visão aqui, que é o seguinte, quem tem muito poder econômico faz boas escolas, tem acesso à tecnologia, tem acesso a idiomas, tem acesso a pessoas que constroem boas ideias, então, dentro de um poder econômico, pessoas que têm muita educação, essas competências que eu destaquei, elas se destacam. Mas e quem não tem isso? Aonde ele está? Como estão? Como andam? Como vivem? Esse cara aqui me preocupa, e eu tenho uma sensação que se a gente não fizer nada, no futuro não vai ser desigualdade social, o futuro vai ser desigualdade educacional, e essa desigualdade educacional vai criar pessoas com pouco poder econômico, e vai ser mais difícil, porque por mais que você faça programas de aceleração, esse cara aqui não vai conseguir interacionar igual a esse. Isso está um pouco no livro do Old Lyons, que o Malcolm Glad escreveu sobre como o Bill Gates, o Steve Jobs, eles ganharam. Eles não ganharam porque eles eram mais inteligentes, eles ganharam porque eles tiveram acesso a coisas na frente de outras pessoas, né? Isso é muito legal para quem quiser investigar, isso é incrível. Então, minha primeira preocupação é o descansamento educacional, primeiro. Segundo. Tiwana, tá bom, você me deu um problema, me dá uma solução. Tá, então a solução é criar um ensino EAD, né? Mas no ensino EAD, a minha segunda provocação é, será que foi bom, no meio da pandemia, as pessoas realizarem um overbook de conteúdo educacional gratuito? Não foi, porque a gente perdeu um grande produto que era o EAD. Tá bom, as pessoas não querem EAD gravar, as pessoas querem isso aqui, essa troca, esse momento, né? Legal. Como é que você faz isso, né? Cara, aí vem o meu terceiro, isso aqui é um problema, então o ensino à distância, ele tem um problema novo, que chama engajamento, e aí pra mim vem a segunda lição, né? Que é a gamificação, assim, eu acho que o processo gamificado do ensino, ele vai ser uma tendência, assim, nos próximos 20 anos ele vai ser uma tendência. Então eu tenho aqui o distanciamento educacional, eu tenho a gamificação do ensino, né? E essa gamificação do ensino, ela vai ter que estar presente em tudo, seja na comunicação de investimentos, seja na comunicação de outros fatores. Então, beleza. E aí no terceiro fator, eu olho muito, desculpa o metaverso, desculpa, Zuzu, que botou 10 bi aí, mas eu acho que antes de tudo isso vai ter o blockchain. O blockchain, ele vai ser, ele vai ser talvez a rede que amarra o distanciamento educacional, que amarra a gamificação do ensino e permite uma construção de valor, de ideias, de raciocínio e de perpetuidade do ensino, sabe? Que é louco, que é o Lifelong Learning, que é a minha grande tese, né? Desculpa esse pensamento abstrato, mas eu acho que esses três componentes, eles vão ser a grande verdade nos próximos 20 anos, né? Vai ser o distanciamento educacional, que pode ser resolvido com a gamificação do ensino e que as construções do blockchain vão ser essa grande corrente que vai amarrar, não se vai permitir que as pessoas ao longo do mundo tirem grandes projetos, grandes transformações, grandes acelerações e só depois vai vir o metaverso. Então, acho que essa, para mim, vão ser as três grandes tendências nos próximos 10, 15 anos. Se você que está aí no futuro assistindo esse vídeo, por favor, me fale se eu errei. E aí, se você já viu de volta para o futuro, chame lá o professor e o Michael, o Jamie Fox, veja se eu acertei ou se fui próximo ali. Mas essas são as minhas interpretações. Nossa, Dilma, muito obrigada. E assim, já adianto que a gente em algum momento vai ter que conversar de novo, porque você falou Lifelong Learning. O Ragazzo adora o assunto. Então, assim, o programa está acabando, eu já imagino ele. Ele falou, não, vamos falar mais meia hora só sobre Lifelong Learning. Mas, muito legal, muito bom. Obrigada de novo por participar. Assim, foi uma conversa incrível, foi uma conversa ótima. A gente vai fazer vários cortes, vai fazer vários conteúdos aqui para o pessoal poder absorver tudo que você trouxe de ensinamento, todas as indicações que você deu, as referências que você trouxe. De novo, muito obrigada. E, pessoal, já sabe, né? Para continuar assistindo, acompanhando tudo isso aqui legal, se inscreve no canal, ativa o sininho, continua acompanhando e até a próxima. Valeu, gente. Obrigado, Gilvan. Obrigado a vocês. Tchau, pessoal. Obrigado.